Olá, eu sou a Denise Franco, terapeuta e consultora Feng Shui e hoje eu vou te trazer uma aula. E se você prestar atenção em cada detalhe, você pode transformar a tua saúde. Você só tem que perceber o que a tua casa está falando sobre você. Sim, a sua casa fala sobre você. Ela é um reflexo seu. Então, quando a gente compra ou muda para um endereço novo, uma casa nova, ela vem apenas com o esqueleto. Ela está lá com as paredes, com as cores e a partir do momento que você começa a morar nesta casa, a desfrutar deste ambiente, você começa a imprimir nela características suas. Cada objeto, cada cor, cada planta, cada coisinha que você coloca dentro da sua casa é uma impressão sua. É uma conexão que você está criando com ela. Além de tudo isso, a sua casa troca energias com você. Exatamente, você é feito na sua profundidade, lá dentro do teu átomo, a composição maior é energia. Da mesma forma, lá dentro do átomo, de qualquer objeto, de qualquer material que compõe a tua casa, também tem a mesma composição que é a energia. E todos somos feitos dessa energia condensada que faz, então, a matéria. Se você quer saber mais sobre isso, busca lá, tem muita coisa na internet falando sobre isso. Mas voltando aqui para a casa, você tem a sua energia, a casa tem a energia dela. E quando você começa a morar nela, vocês começam a trocar essa energia. Até aí está tudo bem, normal, tá? Agora, por que é que eu afirmo com tanta verdade que a sua casa fala sobre você? Porque a sua casa, ela vai, de alguma forma, externar o que você está sentindo. Muitas vezes, você não é consciente das próprias emoções, do que você está vivendo. E a casa, ela quer te proteger, ela quer te auxiliar de alguma forma. E isso é casa, apartamento, tá? É geral, é o imóvel que te protege, que te acolhe, é aquele imóvel que você mora. E como que ele faz isso? Através da estrutura dele. Só para você entender o que eu estou falando melhor. A sua casa tem um sistema elétrico, certo? Está toda lá, a fiação, as luzes, estão todos os eletrônicos que compõem ela. Você sabe o que quer dizer? Qual a relação que existe entre o sistema elétrico da tua casa e você? Faz alguma ideia? Pois bem, o sistema elétrico da casa está relacionado ao sistema nervoso dos moradores. Exatamente. Se você tem na sua casa algum problema repetitivo, aquela coisa que arruma, conserta, estraga. Arruma, conserta, estraga. Relacionado ao sistema elétrico, eu posso afirmar que nesta casa tem alguém muito explosivo. Tem alguém que passa por problemas de nervosismo extremo. Aquela pessoa que vem e explode, é uma pessoa que está sempre nervosa. Então, a casa faz o seguinte, ela tenta te ajudar. E aí, ela assume esse risco. Ela assume para ela, ela pega, ela troca energia com você, ela sente que você está vibrando nessa energia que vai explodir. E se o seu sistema nervoso está a toda, então ela assume. E o que pode acontecer? Pode sim dar problemas em toda a fiação. Pode dar curto circuito. Pode acontecer de ter muitas lâmpadas queimando. É claro, gente, lâmpada tem vida útil. Eu estou falando aqui de casos em que você colocou a lâmpada, ela está nova e aí ela queima. Aí você troca, ela queima. Ou, em muitas casas, acontece da lâmpada não queimar. A lâmpada simplesmente vai enfraquecendo. Quem que está perdendo energia? Aí você começa a entender qual que é a sua relação com a casa. O que a casa está falando sobre você. Então, todo o sistema elétrico da casa está relacionado ao sistema nervoso dos moradores. Pode ser apenas uma pessoa que está desencadeando isso ou pode ser todas as pessoas. Dá uma olhada, veja se na tua casa tem isso e diz para mim. Tem alguma relação aí? Faz sentido? Ok. E o sistema hidráulico tem alguma coisa a ver? Tem sim. O sistema hidráulico também está relacionado com a questão de fluir. O sistema hidráulico tem várias questõezinhas. Mas veja, hidráulico a gente está falando com água. A gente está falando água que vem, que é energia pura. E também no que leva, no que vai. Então, você tem um fluxo muito grande ali. Relacionado ao teu corpo, isso pode estar conectado com o teu sistema circulatório. Todo o seu sistema que tem ali a circulação sanguínea. Todo e qualquer tipo de problema de saúde que está envolvendo o sistema sanguíneo do teu corpo, o sistema circulatório, tem uma ligação direta com o sistema hidráulico da tua casa. Presta atenção. E também essa questão do deixar fluir. Ah, tem dificuldade em receber água? O que não está entrando na tua casa? Ou tem dificuldade em sair? Está com o encanamento entupido? Será que você está deixando sair as emoções? Será que você está deixando a coisa passar? Ou você está retendo tudo? Quando tem vazamento. Sabe aquele vazamento na parede que vai criando aquele mofo? Então, o que isso tem a ver com a tua saúde? Com relação à doença, esses vazamentos que vão infiltrando, pode ser doença que é uma doença pequena, que vem crescendo. Ou com relação à emoção, é uma vontade de sair, mas você não consegue. Você tem que ir se espremendo ali no meio do cimento para começar a fluir. Então, só que as pessoas que tentam ir, mas não vão. Sabe? Ela fica, ela tenta. Então, ela vai minando, só que é tão demorado que ela não consegue sair e nesse processo ela acaba se danificando. Ela acaba se transformando em um mofo, danificando a parede. Toda. Goteiras. As goteiras têm relação com tristeza. Com pensamentos negativos. Quem que na sua casa chora? Quem que na sua casa deixa cair aquela goteira? Presta atenção. Tem muita goteira? Você vai lá, conserta a goteira? Volta a pingar. Conserta a goteira? Volta a pingar. Olha, questão emocional. A saúde emocional. Quem está com tristeza? Quem tem depressão nessa casa? Quem tem pensamentos negativos? Pensamentos deprimentes? Dá uma olhada. Olha na tua casa. Pensa aí. Reflete comigo. Pensa comigo. Vamos lá. Mais uma coisa que é bem interessante. Portas e janelas. É sempre e é importantíssimo que todas as portas e janelas abram-se todo. Ela tem que abrir. Ela tem que ter uma abertura. E sem estar presa, sem raspar, sem prender em nada. Ela tem que fluir. As portas e janelas estão relacionadas ao que entra na tua, no teu corpo. A questão da alimentação e a questão do que entra também pelos teus olhos, pelos teus ouvidos. É o que vem. Se você tem portas emperradas, isso pode ter alguma relação com a sua dificuldade em receber. Em assimilar. E também está relacionado com o ir. Como que é a abertura sua para o mundo. Como que você se joga. Como que você se põe diante das dificuldades. Como que você é você no profissional. Você vai? Você vai com facilidade? Ou está sempre emperrado? Está sempre difícil de abrir as portas para você? Pensa aí. Tem alguma dificuldade em ir? Ok? Mais uma coisa. Rachaduras. Aquela casa com muitas rachaduras. As rachaduras têm uma relação grande com a rigidez. São pessoas que não conseguem aceitar o novo. São aquelas pessoas que têm dificuldade na mudança. São aquelas pessoas presas, rígidas. Que quando tem um mínimo movimento, a pessoa racha. A pessoa não consegue ter a flexibilidade para se adaptar ao novo. Para se adaptar a uma coisa nova. Para ir, para se moldar as mudanças. Tem muita rigidez na sua casa? Quem é que está totalmente inflexível? São todos? É o pai? É a mãe? É o filho? Tá? Presta atenção. Rigidez. Outras questões que você pode ter muita facilidade de compreender. E nessa hora, muitas fichas caem. Se você é mulher e está me acompanhando, eu quero que você pense na parte da frente da sua casa. Aquela parte que está lá, voltada para a rua. Ou se você mora em apartamento, pensa aí na fachada do teu prédio, mais a porta do teu apartamento. Você tem um conjunto entre a fachada do prédio e a porta do apartamento. E aí você pensa no conjunto. Você olhando para essa entrada da tua casa, te coloca lá, do lado de fora. Tá? Faz. Monta essa imagem na sua cabeça. Se coloca lá do lado de fora da tua casa e olha para a tua casa. Olha para o portão, olha para a entrada e sem críticas. Apenas diga o que tem ali. Como que é essa sua entrada? Uau, maravilhosa, perfeita, decorada, tem plantas, tem vida, tem flores? Não. Tem um pouco de bagunça. Tem o que está faltando ali. O muro está caindo reboco. O portão de entrada não está abrindo legal. Tem dificuldade ali. Arruma o portão, quebra o portão. Arruma o portão, quebra o portão. Como que está a pintura? Como que está o muro? Como que está o jardim? Sinceramente. Tá? Sinceramente. Como que está? Se está ok, parabéns. A sua autoestima, mulher, está lá em cima. Você é uma mulher que tem autoestima e que vai para frente. Agora, se a frente da sua casa, a fachada do seu prédio, se a porta do seu apartamento está meia caidinha, vamos lá. Vai ter que mudar. Para você dar um up na sua autoestima. É automático. Mulher, vá para frente da tua casa e dá uma geral. Põe cor, põe vida, põe plantas, põe o que tu conseguir. Mas deixa a tua entrada, deixa vir. Toda a parte da frente da casa está relacionada com o feminino, com os femininos dessa casa. Podem ter mais de uma mulher nesta casa. Então, toda a parte feminina da casa está representada pela frente. E como é a tua frente, é como tu é aqui. Eu estou uma pessoa aberta, eu sou uma pessoa que vou, que estou feliz, que não estou nem aí para o que dizem de mim. Eu sou segura de mim. Eu tenho um portão imponente. Ou eu sou transparente, eu tenho muros de vidro, eu sou uma pessoa transparente, está tudo ok, eu não escondo nada. Ou eu sou muito fechada, o meu muro é extremamente fechado. Presta atenção. Como que é? O que que essas cores que estão na tua fachada falam sobre você? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa fechada? Você é uma pessoa que tem autoestima? Você é uma pessoa transparente? Faz algum sentido? Está conseguindo se enxergar nisso tudo? Conta para mim depois aqui embaixo. Manda uma mensagem. Lembrou daquela amiga que precisa ter uma percepção? Você vai mandar esse vídeo depois para ela, hein? Você vai marcar ela aqui, hein? Combinado? Outra coisa. Tá, se na frente é o feminino, o masculino está lá atrás. Está nos fundos da casa. E como que eu vou ver isso? Normalmente, o homem por si só, ele já é uma pessoa mais fechada. Até aí tudo bem. Mas por quê? Porque todo masculino sempre ele está relacionado com as coisas mais do fundo. E normalmente no fundo das casas é onde tem o resto da construção, tem aquele lixo que você não sabe onde pôr, você põe lá, tem resto de imóveis, tá? Então, presta atenção. O homem já é por si mais fechado. Até aí tudo bem. Aí você coloca ele numa casa, num ambiente, num apartamento, você vê. Olha para o fundo. O que tem no fundo do teu apartamento? É um ambiente que está carregado? É um ambiente que está sujo? O que tem lá? O que produz lá? Existe um espaço para esse homem da casa respirar? Então, é importante que a mesma atenção que seja dada na frente, seja dada no fundo. Se você tem homens na sua casa, é muito importante que você também trabalhe lá no fundo. E traga, se você tem um quintal, traga produtividade para o fundo. Tem uma horta, tem umas plantas que produzam. Deixe esse homem produzir também. Dê um espaço para ele respirar, para ele se abrir, para ele florir. Traga coisas que realmente sejam produtivas. E você vai estar auxiliando a parte masculina, os moradores masculinos desta casa. Em um apartamento, poxa, qual que é o cômodo do fundo? O que tem naquele cômodo do fundo? Está entulhado? Às vezes está lá uma dispensa, está lá um quartinho que não é usado. Dá uma olhada. Se está ok, beleza, está tudo bem. Mas, se não está ok, vai dar uma mexidinha. Vai dar uma cuidada lá. É muito importante. Todas as partes da casa, eu trouxe algumas agora. Mas todas as partes têm uma relação com a saúde. Tem uma relação muito próxima, muito íntima com os moradores. E se você tem algum tipo de dificuldade em se expressar, em alguma dificuldade de ser apoiada no seu projeto, no que você faz, talvez a tua casa esteja precisando te auxiliar. Só para você, só mais uma dica aqui. Apoio. O apoio está muito relacionado aos criado-mudo na sua cama. A sua cama tem uma função incrível na sua casa e eu vou falar disso em algum vídeo. E o apoio você tem dos criado-mudo. Como que é o criado-mudo na sua casa? É legal? É ok? Está bem feito? Está bem organizado? É firme? Ou é tacapenga? Nem existe? Vamos lá. Agora em ação. Vai para a tua casa. Olha a tua casa e começa a mudar. São dicas que tu vai levar para a tua vida. Presta atenção em tudo que eu falei. Lembra disso. Se tiver dúvida, revisa. Manda uma mensagem para mim. Eu vou te responder. Mas eu quero que você coloque isso em ação. Porque conhecimento sem ação não é nada. Eu estou dando aqui para vocês uma aula. Para vocês mudarem a casa de vocês e se conhecerem. Isso aqui equivale a muitas sessões terapêuticas. Olha para você. Olha para a tua casa. Sente-se e conecta com ela. É autoconhecimento a tua casa. Fala sobre você. Então aproveita isso tudo que ela está te contando. E ponha em prática as alterações agora mesmo. Ok, minha querida? Tem alguma dúvida? Manda para mim. Deixa seu like. Compartilha com as amigas. E muita gratidão por me acompanhar aqui.